Olá, turmas! Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou o professor De Nilsson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender nesta aula? Então, colocando o nosso objeto de conhecimento na tela para vocês, estudos literários, detalhamento, modernismo no Brasil, segunda fase, poesia. Hoje vamos fazer um olhar, vamos olhar, focar na produção de poemas, na lírica e especialmente na produção de Vinícius de Moraes. Ok? Preparados? Então venham comigo! Nesta aula vamos estudar um pouco sobre a produção literária de Vinícius de Moraes. Perceba que é um autor, um poeta, e ele se destaca exatamente na produção de seus poemas. Ele tem versatilidade com a produção de outros gêneros, tanto músicas quanto roteiros de teatro, mas no poema é que está a grande obra deste autor, tanto que ele ficou conhecido como poeta do amor. Então, para que a gente possa compreender este autor, possa compreender a sua produção literária, a sua expressividade e importância para aquele momento em que nós estamos aqui, na segunda fase do modernismo, então vamos ouvir a declamação de soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, com vocês, o poema. Soneto de fidelidade De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, E rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes Então temos um texto que trata exatamente sobre a questão do sentimento amoroso. Um soneto de fidelidade, fidelidade, aquela parceria, aquele amor que você tem com a outra pessoa, a pessoa amada nessa relação. E observem que, neste poema, o eu lírico revela um olhar diferenciado para o amor. Tanto que a gente percebe que ele tem consciência de que esse amor é finito. Ou seja, esse amor um dia chegará ao seu fim. Mas antes que ele chegue a esse fim, ele vai viver esse amor de forma intensa, como se fosse infinito. Enquanto a chama do amor estiver acesa, ele quer viver esse amor da melhor maneira possível, se dedicando ao máximo à pessoa amada. Então a gente pode perceber isso durante a leitura do nosso texto. E observem que esse texto foi escrito por Vinícius de Moraes. Para que a gente possa compreender um pouco mais, claro, vamos conhecer o autor, quem escreveu esse texto. Então, colocando o nosso texto aí para vocês, olha só, Vinícius de Moraes, muito associado à música, devido ao seu envolvimento com o movimento da Bolsa Nova, ele foi, antes de tudo, um grande poeta. Então percebam que ele se destaca na produção de poemas. Nesta aula nós vamos estudar exatamente a lírica desse autor, a produção dos seus poemas. Observem que ele está situado, ele é enquadrado pelos grandes estudiosos da língua, pelos literários, exatamente nesta segunda fase do modernismo. Uma fase que vai deixar um pouco de lado os ideais de combate, de quebra de padrões, lá da primeira fase. Lembrando que a primeira fase é a fase heróica, aquela fase que foi a luta exatamente para fazer o modernismo acontecer, para que os ideais modernistas pudessem ser difundidos, pudessem ser aceitos aqui no país, certo? Então percebam que, antes disso, esses autores aqui, no caso, nós tínhamos toda uma tradição literária, principalmente parnasiana, que tinha uma certa forma de fazer arte, certo? Que é exatamente uma arte pela arte. E essa produção de poemas era justamente para apreciação do belo. Temos nessa segunda fase um resgate das formas fixas que eram feitas lá pelos parnasianos, mas de uma maneira diferente. Agora, vamos fazer poemas, mas também com cunho social. Vamos fazer poemas para que nós possamos refletir sobre as questões existenciais do homem. Vamos fazer poemas para que a gente possa pensar sobre o mundo e sobre o eu, certo? Então perceba que nós vamos ter uma produção diferente agora. No primeiro momento do modernismo, os poemas eram exatamente livres, eles quebravam toda a lógica, toda a métrica, toda a contagem de sílabas poéticas, toda a tradição clássica. Nesse outro momento, aqui na segunda fase, nós começamos a ter um resgate dessas formas clássicas, dessas produções, mas com o olhar sempre ali diferenciado de como os parnasianos fizeram. Então, exatamente, como escreveu? Como o Vinícius de Moraes produziu? Colocando aí para vocês o nosso texto, olha só. Ele teve duas fases significativas aí, que foram enquadradas pela gente, de acordo com os grandes estudiosos da literatura. A primeira fase, a poesia com acentuada religiosidade, na qual fica evidente, ou seja, fica evidenciado um constante sentimento de culpa e pecado, de desejo. A gente vai ter esses sentimentos aí convivendo no texto, certo? O eu lírico expressando esses sentimentos de desejo e, ao mesmo tempo, sentindo culpa por sentir, por ter esses sentimentos. E já a segunda fase, a religiosidade, da fase inicial, é negada. O desejo físico e o sentimento amoroso impulsionam o poeta a escrever. Não à toa, como ficou conhecido por muitos como o poeta do amor. Nesta fase, também produziu poemas de cunho social, ok? Então, percebam que nós vamos ter essas duas fases. E é interessante você notar exatamente a segunda fase, que vai trazer um olhar social. Quando a gente pensa na questão social, isso daí é exatamente o que os poetas da segunda fase do modernismo faziam. Os autores, como um todo no modernismo, nessa segunda fase, eles têm um olhar para a realidade, para o social, para a questão das desigualdades, das injustiças, certo? Isso tudo é, claro, colocado, evidenciado aí, porque o contexto era um contexto de tensões. A gente vai já falar sobre esse contexto em que foram produzidos os poemas, para que a gente possa entender um pouquinho dessa inquietude, dessas questões que são colocadas para a gente nesses poemas. Continuando a leitura do nosso texto, olha só. Os poemas de Vinícius de Moraes se aproximaram do cotidiano, misturando coloquialismo com as formas poéticas variadas. Então, observe, quando falamos coloquialismo, pessoal, estamos falando da linguagem popular, certo? Da forma como o brasileiro, como o cidadão, aquela linguagem do dia a dia, não a formal. Então, observe que vai ter uma mistura desse coloquialismo com as formas poéticas variadas, como o soneto, forma da tradição clássica, certo? E aí, seguindo, é importante a gente ficar atento. É importante a gente prestar atenção que algumas conquistas estéticas da primeira fase do modernismo foram incorporadas pelos poetas da segunda fase, como o verso livre e o vocabulário mais próximo do cotidiano. Então, observe que essas conquistas que foram colocadas, que foram colocadas em evidência e fizeram parte da primeira fase, os poetas, os escritores da segunda fase também vão abraçar e dar continuidade. Então, isso daí é algo importante a gente prestar atenção. Porém, e aí eu chamo a atenção de vocês, porém, recursos estéticos que os poetas da primeira fase combateram, como o uso de formas fixas, formas fixas, a gente tem que lembrar a criação de sonetos, de poemas com a contagem certinha de sílabas poéticas, certo? Perceba que essas formas fixas, que eram combatidas, eram criticadas lá na primeira fase, elas foram recuperadas pelos poetas da segunda fase do modernismo. Então, na segunda fase do modernismo, os poetas vão voltar a produzir sonetos, vão voltar a trazer formas fixas, porém, de uma maneira diferente como era feita pelos parnasianos. Então, na primeira fase, o grande combate foi em relação à forma como os poemas eram produzidos pelos parnasianos, certas formas fixas. Mas, na segunda, os poetas vão recuperar essas formas fixas, vão produzir novamente sonetos, só que de maneira diferente. Os parnasianos produziam sonetos exatamente para fazer arte, uma arte pela arte. Já aqui no modernismo, nós vamos ter uma produção que vai ter um olhar social, não é apenas para admirar o poema, o texto poético, vai trazer questões sociais, vai trazer reflexões, que são ali da ordem do humano, do individual, questões existenciais, elas passam a fazer parte aí dessa produção, do teor temático, exatamente desses textos. Então, quando a gente retoma Vinícius de Moraes, e observa o soneto de fidelidade, pelo título do poema, nós já temos aqui a identificação do tipo de poema, exatamente um soneto, uma forma fixa. Então, observem que o soneto tem uma produção marcada, ou seja, tem uma produção, existe um jeito de fazer soneto. Então, observem que nós vamos ter versos como esses aqui. Observem, nós vamos ter dois quartetos, ou seja, duas estrofes formadas por quatro versos, certo? E duas estrofes formadas por três versos cada uma. Observem que esta é uma forma clássica de fazer soneto. Existem outras formas também, mas esta aqui é uma das mais conhecidas e mais difundidas. Observem também que aqui há o retorno das rimas, olha só. As rimas passam a estar presentes novamente. Nos outros poemas produzidos pela primeira fase, nós tínhamos versos livres, tanto que nós podíamos observar versos com tamanhos diferentes, uns versos bem curtinhos e outros bem extensos, longos. Aqui não, a gente tem uma métrica marcando o tamanho desses versos. Tanto que a gente pode observar que eles são bem próximos em tamanho. Não há uma grande disparidade, uma diferença tão grande de tamanho aqui, ok? E isso é feito exatamente pela contagem de sílabas poéticas, que acaba ali delimitando o tamanho desses versos. Ok? Então, vamos retomar esse poema, vamos analisar ele um pouquinho mais a fundo. Então, observem que este poema aqui, ele traz para a gente exatamente o sentimento amoroso, essa relação, o envolvimento com a outra pessoa, e como esse eulírico vê esse envolvimento. A gente percebeu que esse eulírico sabe que o amor, ele tem um fim, ele é finito. Em algum momento ele vai apagar, a chama vai apagar e o amor terá um fim. Porém, antes que isso aconteça, ele quer viver esse amor de forma intensa, de forma infinita. Então, vamos ler mais uma vez os versos, colocando aí para vocês, observem. Olha só. No primeiro verso, ele já começa dizendo, De tudo ao meu amor serei atento. Olha só. Antes, com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, observem a expressão dessa atenção, desse zelo, certo? Desse tratamento que ele dá ao amor. E ele vai trazer na outra estrofe, dizendo, Quero vivê-lo, olha só. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em louvor, e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Observem. Rir meu riso, e derramar meu pranto. Observem essas repetições aí, enfatizando essa ideia de viver, certo? Rir, rir meu riso, e derramar meu pranto. De viver de forma intensa. Então, nesses versos, essas repetições, acabam enfatizando essa ideia do viver. Que o eu lírico quer essa vivência, desse amor que ele tanto zela. Já nos outros versos, e assim, quando mais tarde, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, observem que aqui a gente já entra na temática do que é finito. Então, observem, quem sabe mais tarde, ou seja, quando esse amor, esse tempo avançar, essa relação avançar, em algum momento a gente já tem a ideia de que ela terá um fim. Olha só, morte, certo? Então, há uma brevidade. Quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. E aí, esse eu lírico vai dizer, nos últimos versos, Eu possa dizer do amor, olha só, que tive. Então, já observem o verbo. O verbo já está com a ideia de algo que já passou, passado. Eu possa dizer do amor que tive, que seja, olha só, imortal, posto que é chama. Olha a contradição. Que seja imortal, posto que é chama. A chama, em algum momento, ela apaga, certo? Mas que seja infinito, olha só, que não seja imortal, posto que é chama. A gente tem a negação aqui, é importante a gente ressaltar. Não seja imortal, então, ele vai ter um fim. Mas que seja, olha só, infinito enquanto dure. Então, observem que, nesse poema, a gente confirma, destacando esses termos, essas palavras, essas expressões, exatamente a ideia de que o eu lírico tem. Observem a escolha e a seleção das palavras para expressar isso. Observem o uso da contradição dentro do texto. Que não seja imortal, posto que é chama. Então, ele tem o fim. Mas que seja infinito enquanto dure. Observem que não seja imortal, ou seja, a ideia de finitude, certo? E infinito, elas trazem aí uma certa contradição nos seus sentidos para o texto. Mas isso revela exatamente essa ideia que o eu lírico tem, de que o amor, ele vai ter um fim, mas ele quer viver de forma intensa a cada momento, como se fosse infinito, enquanto este amor durar. Então, percebam a forma como ele apresenta esse texto para a gente, falando sobre o amor, falando sobre o sentimento amoroso. Por isso que ele é conhecido como poeta do amor, ok? É importante também salientar que além do sentimento, além das questões humanas, certo? Do sentimento amoroso, Vinícius de Moraes também tem o olhar social. Tem um olhar exatamente para as questões do mundo. Então, a gente pode perceber isso no seu texto, A Rosa de Hiroshima. Então, vamos ouvir a narração desse texto e a gente volta para refletir sobre ele já já. A Rosa de Hiroshima Pensem nas crianças, mudas telepáticas Pensem nas meninas, cegas e inexatas Pensem nas mulheres, rotas alteradas Pensem nas feridas, como rosas cálidas Mas, ó, não se esqueçam Da rosa da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa Estúpida e inválida A rosa com cirrose A antirrosa atômica Sem cor, sem perfume Sem rosa, sem nada Vinícius de Moraes Então, turma, perceberam exatamente o que está sendo abordado nesse texto? Observem que o poema traz exatamente uma questão aí social Traz exatamente uma realidade Que foi uma realidade muito triste que aconteceu Nesse contexto de produção aí da poética de Vinícius de Moraes Ele está falando aí exatamente do que ocorreu lá em Hiroshima E observem o título do poema Colocando aí mais uma vez para vocês A rosa de Hiroshima Então, percebam que Hiroshima é uma cidade japonesa Que foi atacada pelos americanos ali no final da Segunda Guerra Mundial Para pôr fim à guerra com a explosão exatamente da bomba nuclear Certo? E observem como ele se refere à explosão O momento da explosão A rosa de Hiroshima Justamente pelo formato da explosão Pelo formato da bomba Do momento em que ela explodiu E aí, claro, tivemos todas as consequências Tudo que ocorreu depois, certo? Então, percebam que foi uma destruição muito grande naquele local E temos aí exatamente o texto refletindo sobre isso Trazendo à reflexão essas questões Observem no primeiro verso Pensem nas crianças E essas crianças o quê? Mudas, telepáticas Então, olha só a consequência no segundo verso Pensem nas meninas cegas, inexatas A todo momento ele traz, ele chama para uma reflexão E ele apresenta uma situação Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas cálidas Então, percebam essas feridas Rosas cálidas Aquelas feridas que foram causadas pela destruição Pela explosão Então, observe que nós temos a todo momento Um chamado para a reflexão Sobre essa questão da bomba Essa questão da destruição Sobre esse horror que a guerra trouxe Então, a gente tem que lembrar Que na segunda fase Quando a gente observa essa produção literária Os autores, os poetas Eles vão trazer essa reflexão Exatamente nos seus textos Percebam que a segunda fase do modernismo Ela ocorre exatamente ali Depois de uma primeira guerra mundial Em que o mundo começa a ter grandes tensões Devido à questão de que muita coisa Não ficou resolvida ao fim da primeira guerra Então, existe uma escalada Uma escalada armamentista Os países começam a se armar E acaba ocorrendo conflito A segunda guerra mundial Tempos depois E uma guerra tão voraz Tão feroz E é pior do que foi a primeira E diante desse cenário de destruição Desse cenário de guerra Os autores começam a refletir Sobre essas questões Sobre a guerra Será que vale a pena? Olha quanta destruição E começam a pôr nos seus textos Exatamente isso Essas reflexões E observem como o Vinícius de Moraes fez A construção do nosso poema Já começa no chamado à reflexão Certo? Com o uso do verbo pensar Pensem, reflitam E aí ele mostra exatamente Diversas questões relacionadas Aos que estavam lá em Hiroshima E que sofreram as consequências Nas crianças Nas mulheres Nas pessoas que ficaram feridas Vamos avançar um pouquinho no poema Para que a gente possa refletir um pouquinho mais Colocando aí exatamente já Os outros versos Mas ó, não se esqueçam Da rosa de Hiroshima Da rosa Da rosa da rosa Da rosa de Hiroshima E olha como essa rosa é caracterizada Observe que nós temos exatamente uma relação A rosa Essa palavra rosa Quando a gente pensa na palavra rosa Observe que nós temos o ideal de beleza O ideal de perfume Certo? Temos uma ideia positiva Mas a palavra nesse contexto Ela tem esse mesmo sentido? Observe que o sentido é completamente diferente Observem as palavras que estão relacionadas à rosa Os adjetivos que foram utilizados Colocando aí para vocês Olha só Então, voltando ao texto Olha só A rosa da rosa A rosa de Hiroshima Olha só A rosa hereditária A rosa radioativa Estúpida Inválida A rosa com cirrose A anti-rosa atômica E observem que essa rosa Ela é sem cor Sem perfume Sem rosa Sem nada Observem que essa rosa É exatamente a rosa da destruição Então observem como se inverte a ideia O sentido exatamente da palavra A rosa Esse ideal de beleza A flor Que a gente pode pensar Tantas questões positivas relacionadas a essa palavra Ao seu sentido Observem que no texto assume um sentido completamente diferente Então a rosa Então a rosa é exatamente esse objeto de destruição É o objeto que causou tanta destruição E que acabou com a vida de muitas pessoas Então perceba que a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki Também foram as grandes vítimas Ali exatamente das bombas nucleares Que foram lançadas pela primeira vez E que causaram uma destruição tão intensa Que isso forçou o Japão a se render Durante a guerra E pôs fim à segunda guerra mundial Que ainda ocorria naquela região Então observem que valeu a pena Então percebam que Quando o Eulírico chama exatamente O leitor para reflexão Ele evidencia essa realidade E existe também a questão daquela reflexão Será que valeu a pena? Para que tudo isso? Por que acontecer tudo isso? Então observem que Nós temos exatamente essas reflexões Essa questão do futuro da humanidade Essa questão da humanidade Dessa vivência Dessa convivência conflituosa Então observem que o poema Evidencia essa triste realidade Que aconteceu em guerra E percebam que isso não ocorreu só com Vinícius de Moraes Mas outros poetas também Evidenciaram isso nos seus textos Como Carlos Drummond Certo? Então percebam que nesse período Nessa segunda fase Nós vamos ter exatamente Essa questão social Esse poema Essa poesia engajada Como aparece também na obra de Vinícius de Moraes Ok? É importante salientar Que tudo isso que nós abordamos A produção poética desse autor Nós podemos encontrar ela na internet Exatamente nesse endereço aí Colocando para vocês Vocês estão observando esse QR Code Então nesse QR Code Se você apontar a câmera do seu celular Você pode ter acesso A um site Certo? Então a produção literária de Vinícius de Moraes Ao qual não se restringe só a poemas É importante salientar Como nós vimos Ele fez uma produção Para teatro Ele produziu músicas também Ela está reunida no site oficial Dedicado ao artista Então se você apontar a câmera do seu celular Para esse QR Code Você vai conseguir aí ter acesso Exatamente ao site E você vai poder Desfrutar Conhecer um pouco mais Desse autor Do poeta Do amor Certo? Então fica a dica Exatamente para que vocês possam aí Ter contato Entrar em contato Com este autor E conhecer um pouquinho mais Sobre a sua obra Ok? Então gente Sintetizando o que nós abordamos Durante a nossa aula Então estudamos Vinícius de Moraes Esse poeta Que ele tem aí Uma definição em duas fases Certo? Pelos estudos literários Pelos autores Que fazem o estudo da literatura E definiram duas fases Para esse autor Uma primeira fase Com o olhar mais religioso Com o sentimento de culpa E uma segunda fase Em que o autor Vai cantar o amor Vai ter o olhar mais social Ele se destaca Na produção de poemas Que foi o nosso foco Durante a nossa aula E percebam que Essa produção de poemas Ele trouxe aí A questão do amor A forma como o amor É visto Esse amor Que tem um fim Esse amor Que tem um momento Em que ele acaba Percebam que isso daí É contrário Ao pensamento do romantismo Certo? Ao pensamento dos autores Dos poetas românticos Dos escritores românticos Em que lá no romantismo Nós tínhamos aquela ideia Do amor Um amor puro Um amor infinito Um amor que salvava E aqui não Esse amor Ele existe Mas percebam que Ele também Tem um fim Então percebam que O poeulírico Tem essa percepção E ele coloca isso No texto No soneto E ao colocar Ele afirma Ele sabe Que esse amor Terá um fim Porém Ele diz Que ele vai se dedicar Que ele vai zelar Por esse amor Que ele viverá Esse amor De forma intensa Como se ele fosse infinito E vimos aí A seleção de palavras O vocabulário Que foi utilizado A linguagem coloquial Incorporada Uma linguagem mais simples E percebem que A produção de poemas fixos Então Vinícius de Moraes É um exemplo Exatamente dos poetas Que resgataram As formas fixas Combatidas lá Pela primeira fase Mas fizeram Esse resgate Mas um uso diferente Diferenciado dos parnasianos Então os parnasianos Queriam fazer A arte pela arte Produzir um poema Para ser admirado Com a rima perfeita Com a palavra mais rara Que eles pudessem encontrar Percebam que Vinícius de Moraes Não Ele quer A linguagem coloquial Que é uma linguagem Simples no poema Fácil de compreender E claro Ele quer refletir Sobre as questões Do mundo Nesse poema Tanto que a gente Pôde perceber isso Lá com o poema A Rosa de Hiroshima Que evidencia O caráter social Evidencia exatamente A questão Do mundo Do mundo Em guerra E o eulírico Chamando O leitor Chamando as pessoas Para refletir Sobre a destruição Sobre a vida Das pessoas Percebam que A grande questão São as vidas humanas Que foram afetadas Por aquela bomba As crianças As mulheres As rotas Que foram alteradas As pessoas As pessoas Que perderam A vida Então observe Que temos Todas essas questões Ali colocadas No texto E a rosa A palavra Que foi utilizada Ali para representar Exatamente A explosão A bomba Ela assume Um sentido diferente Aquela rosa Com ideal de beleza Com perfume Com aquela ideia Positiva Assume um teor Negativo Essa rosa Hereditária Estúpida Inválida Observe as escolhas Das palavras Que vão dar Esse sentido Essa outra Interpretação Para a palavra Rosa Então observe A genialidade E a forma Como o autor Escreveu E a forma Como ele apresentou Esses poemas E claro Trazendo Toda essa riqueza Toda essa produção Literária Para nós Ok gente Dito isto Vamos finalizar A nossa aula Aqui Tchau Tchau